Vamos começar logo. Vocês conhecem o Cartoon Dog? Eu acho que sim né, mas nesse vídeo a gente não vai falar dele, e sim de um clone. Não não não, eu só sei que essa coisa roubou o nome do Cartoon Dog, não esse tolete de não essa aberração de canal infantil e não essa outra. É sim desse, e hoje eu vou contar a vocês história do meu personagem, espero que gostem. Ok, a história começa em 2004 com três caras andando na rua na madrugada e supostamente bêbados mal sabiam o que ia acontecer. Acontece que uma das piores criaturas do artista Trevor Anderson estava acompanhando os idiotas. Obviamente que ia chamar a atenção de uma criatura e essa criatura era o Cartoon Dog. Rapidamente o homem começou a controlar a mente do Cartoon Dog, ele fez o Cartoon Dog se multiplicar em dois. E fez os três Cartoon Dog matar brutalmente os bêbados. Porém, um terceiro Cartoon Dog saiu por conta do dispositivo de improbabilidade lembrando que isso se passa em mandes combate. Olha esse Cartoon Dog e esse saiu foi tipo assim. É... daqui pra ver dia não vou mais usar o narrador de voz, tá bom? Olha, tenta imaginar do jeito menos nojento que o terceiro Cartoon Dog saiu e também imagina que ele era independente. Ele não foi controlado pelo Upside Man, daí ele foi embora, achou um lugar abandonado e se estabeleceu lá. Ficou lá e pegou a aparência que ele tem hoje. Obrigado por ter assistido, tchau. O terceiro Cartoon Dog é o... Meu personagem, o terceiro. Tchau, 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 tchau. Fim do vídeo. Obrigado por ter assistido.